Welcome to my channel, this is Erika Jay, e neste vídeo eu vou mostrar como a técnica de sombreamento pode te ajudar e muito a desenrolar a língua. Let's do it! Repeat after me? Quantas vezes você já ouviu isso na aula ou com o seu teacher? Se você acha que essa prática é boba, sempre repetindo as mesmas palavras e frases em inglês, deixa eu te contar então. Repetir o inglês falado é um método eficaz de melhorar a sua pronúncia, entonação e as habilidades gerais na língua inglesa. Qual é o objetivo do shadowing, afinal? Shadowing ou sombreamento envolve repetir um trecho de um áudio em inglês, palavra por palavra, enquanto você ouve. Você pode já até ter feito isso na sala de aula, mas também pode sombrear quando canta junto com uma música ou, às vezes, assistindo seu filme favorito. O sombreamento é um ótimo método para alunos iniciantes. Isso porque ele te faz pegar o hábito de falar em inglês em voz alta desde o começo, evitando bloqueios. E ele vai trabalhar os músculos da face, como as suas bochechas, a língua. E assim, você vai sentir a sua comunicação fluir mais facilmente. Gente, mesmo que vocês não entendam tudo o que está sendo dito, o objetivo aqui é imitar a pronúncia correta em inglês. O que vai te ajudar a ter sucesso no inglês falado na vida real. Não confunda pronúncia com sotaque. Se você pratica a pronúncia, você vai se sentir mais confortável e confiante para falar em inglês em geral. Então vamos lá? Como sombrear corretamente? Vem comigo! Antes de começar a prática shadowing, encontre um local tranquilo para você praticar várias e várias vezes. Você pode ouvir a cena e acompanhar o script antes de começar a sombrear. Repara que eu faço isso aqui no canal em todos os vídeos com cenas de filmes e seriados. E todos estão disponíveis para você voltar e praticar shadowing para ativar esse novo conteúdo com a pronúncia certa e entendendo quando e como usar no seu dia a dia. Tendo o script na sua frente, depois de ouvir, entender e praticar mentalmente, está na hora de apertar play e repetir o que você ouviu, como se fosse o artista da cena. A ideia é falar junto com o áudio para que você aprenda o ritmo e entonação naturais do inglês de acordo com a situação. Olha como eu faço! Nesta cena, eu vou repetir junto com a personagem. Observe! Kathleen Kelly, hello, this is a coincidence. Would you mind if I sat down? Yes, yes I would, actually. I'm a second. Thank you. Pride and Prejudice. Do you mind? I bet you read that book every year. I bet you just love that Mr. Darcy and your sentimental heart to speak widely to thought that he and, um, well, whatever her name is, are truly, honestly going to end up together? Como você viu, eu tento falar junto com o personagem, imitando também os sentimentos. Essa técnica pode ser aplicada desde os níveis básicos, em conversas mais simples ou em níveis mais avançados, como eu fiz, onde eu estou praticando a velocidade. Então, como começar? Escolha uma cena de um filme ou seriado que você gosta e que seja natural para o seu nível atual de inglês. Anota a fala ou pegue na internet o script e deixe separado. Leia junto com a cena mentalmente. Depois, tente você começar a interpretar a cena. Vá praticando até que você fale juntinho com o ator, imitando a entonação e expressando os mesmos sentimentos. Parece que não, mas esse exercício faz milagres para destravar a sua fala em inglês e desenvolver a sua pronúncia e relaxar na hora de soltar a voz numa conversa com a galera. Se você usar essas técnicas com músicas, você estará trabalhando a pronúncia. E também é um ótimo exercício, mas não é igual uma conversa. Se você foi ou é meu aluno, me conta se você já decorou uma cena e como foi esse exercício para você. Eu me divirto com os meus alunos e é um momento descontraído, pois parece uma atividade de teatro e o aprendizado vem sem percebermos. E aí, curtiu essa super dica? Eu adoro praticar shadowing e isso me ajudou muito a chegar onde eu cheguei na minha fluência. E se funcionou para mim, pode funcionar para você também. Essa é a Perfect, a minha escola de inglês que quer trazer a sua fluência com diversão baseada em técnicas reais. Siga-nos no Instagram, Clubhouse para Altos Papos e participe do nosso grupo de dicas no Telegram. Os links estarão aqui. Quer aprender com a Perfect by Erika Jay? Entre em contato e tenha uma experiência que abrirá os seus olhos para um novo conceito. Atendemos Limeira com aulas presenciais, todo o Brasil e alunos do exterior. Vai perder essa? Muito obrigada por assistir e lembre-se, foque no progresso porque a prática faz o Perfect. Até mais!